Pessoal, eu estou bastante cansado depois de vários dias trabalhando no limite da capacidade política. Estou retornando à Brasília nessa segunda noite para acompanhar a definição das medidas que vão ser votadas de apoio ao Rio Grande do Sul e volto imediatamente para ficar aqui junto com meus colegas, por determinação do presidente Lula, coordenando o trabalho do governo federal nesse esforço humanitário de apoio, de ajuda e de reconstrução do nosso Estado. Um momento tão difícil, gente, mas eu me sinto honrado, eu me sinto orgulhoso de estar na mesma trincheira de tanta gente, voluntários, voluntárias, polícia militar, bombeiros, polícia civil, prefeituras municipais, governo do Estado, todo mundo, gente, se abraçando nessa hora para a gente tentar ajudar mais de 50 mil pessoas em abrigos, gente que perdeu quase tudo ajudando quem perdeu tudo, gente que precisa do nosso afeto, do nosso abraço, porque perdeu as pessoas que amam, tanta gente desaparecida. Mas, ao mesmo tempo, eu quero transmitir uma palavra de esperança. Nós vamos fazer a nossa parte para reconstruir o Estado, junto com vocês. E juntos a gente tem força para dar a volta por cima. Eu acho que a gente está mostrando isso. Eu sei que o momento é delicado, eu sei que é um momento difícil, mas eu quero dizer que eu vou estar sempre aqui, gente, junto com o Lula, junto com vocês, para a gente ter a força e encontrar nessa parceria a capacidade de dar a volta por cima.